Cestos com pedal no combate ao coronavírus Manter o aceio e desinfecção das mãos é fundamental para evitar o contágio. Os cestos com pedal Bralimpia são perfeitos para prevenir a contaminação das mãos, pois evitam o contato das mesmas no descarte do lixo ou resíduos para reciclagem. São diversas opções de litragens para atender as necessidades de empresas de todos os setores. Além disso, são fornecidas em diversas cores que permitem a identificação de áreas onde podem ser utilizadas, prevenindo as contaminações cruzadas. Superfícies lisas e cantos arredondados permitem fácil higienização dos cestos, aumentando a segurança de seu uso. Entrega imediata para todo o Brasil. Converse com nossos representantes. Eles estão sempre prontos para lhe atender. 22 anos zelando pela qualidade de vida no Brasil e no mundo. Conte sempre com a máxima qualidade Bralimpia. Música 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 Música